O piloto deste avião percebeu que tinha algo errado com a aeronave durante um voo de Goiás para a Bahia. Tá um vazamento de borracha, como se tivesse derretido todo o tanque interno. Começa o vazamento daqui, continua aqui de borracha e ele escorre até depois aqui do trem de pulso. Onde pinga lá, pinga aqui. O dono do avião já calcula o prejuízo. Hoje o prejuízo deve bater em torno de 200 mil reais, porque além das peças da manutenção, eu tive que colocar uma outra aeronave a querosene para não ter risco e para continuar em busca dos medicamentos do Covid, que eram emergenciais, são emergenciais. Aqui o vazamento aconteceu em um helicóptero. Nós temos um helicóptero aqui, ele tá com vazamento. A princípio no ringue do dreno tá vazando e também no tanque. Eu tenho que ter um vazamento no tanque. Desde o início dessa semana, pilotos de todo o país perceberam corrosões e danos nos tanques de combustível de suas aeronaves e divulgaram os casos na internet. Eles desconfiam que a gasolina que é importada foi adulterada. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, cinco distribuidoras são autorizadas a atuar no mercado de combustíveis para aviões no Brasil. O combustível chamado de avigás é usado para abastecer aviões que fazem táxi aéreo, voos particulares e de instrução. E se estiver adulterado, pode causar muito mais que danos mecânicos. Uma pequena parte desse material de borracha, ele pode se desprender, pode andar dentro da linha de combustível, pode chegar no motor, obstruir a entrada de combustível dentro do motor e pode causar o apagamento desse motor em voo, pode derrubar a aeronave. Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Agência Nacional de Petróleo disseram que estão investigando se o avigás está mesmo com alguma adulteração. Enquanto isso, muitos pilotos já se negam a levantar voo. As associações entenderam que seria melhor que essas aeronaves não decolassem. Ou então, pelo menos, que elas fizessem procedimentos para lavar, substituir os tanques, ver o que está acontecendo. E até ver o que está acontecendo, então, antes de tomar a decisão de ir para o voo. E até ver o que está acontecendo, então, antes de tomar a decisão de ir para o voo.